Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Oficionado Estrategista, neste momento para comentar o resultado da Santos Brasil. Divulgou o resultado agora? Logística, agora não sei, talvez fosse um tempo já, Operação de Logística Portuária, Operadora de Portos, especialmente o Tecon Santos, o Porto de Santos. O vídeo do quarto trimestre de 2018, sim, 2018, com explicação da dinâmica operacional, container e handling, para entendimento dos movimentos mais recentes, a gente tem o primeiro trimestre de 2020, todos os vídeos aqui embaixo, em diante. Estrutura acionária na tela, para começar, nada que chame a atenção, apenas para a informação de vocês. A evolução do preço, desde a última análise, com mais uma elevação, que afasta o interesse do ativo, uma vez que já vinha de uma elevação no ano contra ano, no mesmo período do ano passado, a gente tinha o primeiro trimestre analisado aqui no canal, e a gente já vinha de um crescimento, de uma evolução agressiva do preço, contrário à pior operacional que aconteceu naquele período. Então, a gente já tinha ali algum nível de elevação sem muito sentido naquele período. E nesse período, grande parte da evolução no operacional financeiro vem justamente de recuperação da piora que a gente viu no primeiro trimestre de 2023. Aqui, só um acompanhamento do trimestre, o ativo muito positivo, consistentemente no radar, gosto de estar pronto para atuar em caso de desconto aqui no ativo, na operação. A última operação fechada no ativo no vídeo do segundo trimestre de 2022, que está também aqui embaixo no canal. Como sempre, sem encher linguiça, a gente passa os indicadores operacionais inicialmente, a gente vê uma dinâmica positiva com melhoria em longo curso versus cabotagem no ano contra ano, e piora no nível de handling versus transbordo no ano contra ano. Movimentação de containers com um pouco mais de informação na direita, Tecon Santos, Vila do Conde e Ibituba, com forte recuperação após a redução generalizada que a gente viu no primeiro trimestre de 2023, para o pause. Na sequência, a gente vê o TEV de veículos e logística. Apenas para informação, a gente vê piora na dinâmica de veículos com a queda de movimentação. O do Deligence mostra a recuperação com evolução da operação financeira, não só uma recuperação, mas recuperação e evolução, além do que a gente teve no primeiro trimestre de 2022, após a pressão negativa justamente no primeiro trimestre de 2023. Ao lado, a gente tem os números do primeiro trimestre de 2022, para ter uma noção do comparativo, e o delta, a evolução do primeiro trimestre de 2022 para o primeiro trimestre de 2023, que foi negativa, só para dar uma ideia de quanto foi a parcela de recuperação versus a queda no primeiro trimestre de 2023, e quanto foi a evolução efetiva versus os números de 2022. A receita líquida com 51,1% de evolução ano contra ano, o EBITDA com evolução de 109,5% ano contra ano, a margem indo, a evolução muito forte, ainda 49,8%, versus 35,9% no mesmo período do ano passado, forte evolução como dito, sustentabilidade nesses níveis aí seria bem positivo para a operação, historicamente seria muito forte, lucro líquido com evolução de 222,2% ano contra ano, lembrando, com recuperação e evolução, mas lembrando disso, crescimento sob uma base mais fraca. Como dito, bem positivo, a operação não mais caixa líquida, a dívida líquida virtualmente zero, levemente uma dívida líquida, especialmente quando comparativo com a capacidade de pagamento com EBITDA, a abertura do CAPEX, o Capital Expanded, os investimentos com os últimos investimentos especificamente abertos aí na tela, para o pause apenas para a informação, a dinâmica de preço do ativo afasta do radar, um crescimento e uma evolução muito forte da precificação, apesar de ótima qualidade operacional, acho que tem um leve descasamento aí de boa vontade, eu vejo o cenário mais benéfico, custo-benefício em outros ativos, tenho interesse nesse ativo aqui, mas em preços bem mais baixos, e dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com o sensual, e lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa, opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e nos vemos no Movimentos da Semana mais tarde, valeu galera, beijão.